Começou em todo o estado do Paraná nessa segunda-feira, dia 23, a primeira etapa da campanha de vacinação contra a gripe. Os lotes das vacinas já chegaram em Rolândia e os profissionais da saúde estão recebendo a vacina. São alvos da campanha nessa primeira fase os profissionais de saúde e também os idosos. A campanha chega em uma época de pandemia de coronavírus em todo o país. Como medida de segurança, alterações no atendimento foram feitas. Para evitar toda a aglomeração, em Rolândia a decisão foi vacinar bairro a bairro. Os profissionais vão se posicionar em um único lugar e fazer o chamamento do público-alvo de casa em casa. A vacinação começa nos bairros Tome Nagatani e Parigô. Então nós vamos ter dois carros com profissionais de saúde e nós vamos por bairros. Então nesta terça-feira a gente inicia no bairro do Tome. Pretendemos acabar em dois dias e depois nós partimos para o Parigô. E assim a gente vai fazendo a cidade toda. A gente pretende, né? Amanhã vai ser o primeiro dia, a gente vai com o carro na rua. Os agentes de saúde vão chamando o pessoal de 60 anos para fora. A gente para o carro numa sombra e vamos aplicando a vacina. O pessoal vem, aplica, volta para casa. E se algum idoso, por exemplo, tiver alguma comorbidade e não conseguir ir, né? Mesmo que seja um trajeto curto, ele não conseguir ir. Vocês vão fazer, nesses casos, a domicílio mesmo? Nesse caso a gente vai fazer a domicílio. Como que vai ficar a questão da preparação? Já que a gente está nessa época, além da questão da dengue, tem a questão do coronavírus. Como o agente de saúde vai se apresentar para fazer a vacinação desse idoso? Então, os agentes de saúde vão estar paramentados de máscara, né? E a equipe toda paramentada. Com máscara, luva, borro, porque hoje, né? Qualquer sintoma respiratório, a gente tem que estar orientando o isolamento domiciliar. Tatiana, e vocês acreditam que fazendo esse tipo de atendimento nesse formato, até quando toda a população que faz parte aí, que pode receber a vacina, vai estar toda vacinada com cobertura 100%? A gente pretende acabar até o início da segunda fase da campanha, que começa dia 16 de abril. Mas vai ser uma surpresa, né? A gente não tem noção se nesses dois dias vão ser suficientes. Então, a gente vai, cada dia, vendo como foi e adaptando. Ela esclarece que, devido ao porte da cidade, mais de 60 mil habitantes, fazer a campanha de vacinação 100% domiciliar é inviável. Pelo porte da cidade, a quantidade de profissionais é insuficiente. No município do porte de Rolândia, a gente não tem condições de estar indo na casa de cada um fazer domiciliar. Então, assim, cada município está conversando com a regional e se adaptando conforme a situação do município também. Tem município que está mais tranquilo com relação ao dengue e coronavírus. Então, assim, é cada dia uma surpresa. A segunda fase da campanha de vacinação começa no dia 16 de abril e terá como público-alvo professores das escolas públicas e privadas, profissionais das forças de segurança e doentes crônicos. Já a terceira fase começa no dia 9 de maio. O público-alvo são crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes puérperas e adultos de 55 a 59 anos. Tatiana esclarece que a dinâmica da campanha pode variar conforme o avanço da situação do coronavírus no estado e também na cidade. Secretarias estaduais e municipais estão se adaptando e fazendo adequações conforme o surgimento das notícias. Então, mais para frente, se a gente ver que é possível, a gente pensa em fazer campanha no sábado, mas tudo vai depender de como está o andamento de toda a questão, né? Síndrome respiratória, dengue. Então, a gente não depende só de uma situação para pensar como que vai ser. Então, neste momento, o que a gente achou menos... que colocaria menos em risco a população seria desta forma. Então, o que a gente achou menos em risco a população seria?